Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 14 de janeiro de 2021 Amados nesse vídeo eu quero apresentar o comentário da irmã Roberta Veiga Etrusco Foi um comentário tão importante, tão relevante para esse momento que estamos vivendo Que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, ok? Então vamos a ele A paz irmã, ontem conversando com meu irmão sobre todos esses sinais e avisos que o Senhor tem dado sobre sua volta Ele me disse algo muito tremendo O Senhor me disse que estamos vivendo o tempo do vem Ou seja, o tempo que o espírito e a noiva dizem vem E ele disse que como no tempo do povo de Jael no Egito Que clamou e Deus ouviu e enviou Moisés Quanto mais a noiva intensificar o clamor do vem O noivo ouvirá e virá sem demora Então noiva, vamos intensificar juntos com o Espírito Santo o nosso clamor Vem Jesus Pois o noivo está ouvindo E ele se sente totalmente atraído e comovido de amor Cada vez que o chamamos para vir Maranata, ora vem Senhor Jesus Irmãos, quando eu li esse comentário Houve uma testificação imediata no meu coração para fazer esse vídeo Realmente aquilo que o povo de Jael no Egito passou Todo sofrimento, a situação de escravos no Egito E toda injustiça que eles vivenciaram De uma certa forma nós já estamos vivenciando também Através de perseguições Leis abusivas, controle E outras coisas que já estão acontecendo e outras que vão vir por aí E mais do que nunca chegou a hora de realmente a noiva dizer com mais intensidade Maranata Vem Senhor Jesus porque nós te queremos O Espírito e a noiva dizem Vem E quem ouve diga vem E quem tem sede Venha E quem quiser Receba de graça A água da vida Ah Senhor Jesus Nós queremos essa água da vida Nós te queremos sim Maranata Ora vem Senhor Jesus Muito obrigada por você ter vindo até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe